É isso aí galera, foi um convidado aqui para a corrida fantasma Riner 2000 Cruzadinha, é a segunda vez que eu faço essa corrida, se eu não me engano Eu sei que eu já fiz uma, provavelmente deve ter um vídeo aí já no nosso canal E vamos ver se a gente tenta levar essa daqui Posso sair largando na frente, hein Uma volta só? Caramba Então é melhor não dar mole Olha o pela esquerda aqui Pulou Eu sei que ainda tem muita gente que não sabe pular, galera É o L3, hein Só para vocês ficarem espertos Eu sei que tem uma hora Ah, dei mole, dei mole, dei mole pra caramba Dei muito mole, velho Eu estava em primeiro, o que eu fiz? E agora o carro está patinando Estou em quinto, bicho Era só uma volta Como que eu fui fazer um negócio desse, era só ter virado E já é a segunda vez que eu faço a corrida, né Mas vamos lá, vamos lá, aqui tem chão pela frente Estou em quinto, ainda tem uma galera atrás de mim Acho que aqui já pulava já Para quem não sabe Para quem não sabe, esse carro Nas corridas ele pode fazer duas coisas Pular E lançar o paraquedas, né Caramba Cai direito, cai direito, cai direito Eu sabia que ia dar merda Será que ele vai flutuando por aqui, não? Não, não vai, né Vamos lá, vamos reiniciar Nossa, dei muito mole nessa corrida, velho Muito mole mesmo E ainda tem gente atrás, velho Eu não sei como que esses caras ainda estão atrás de mim Pô, pena que é uma volta só, hein O cara deu mole deixando uma volta só Podia ter deixado duas ou três, pelo menos Fica mais divertido Um grid cheio então, que é beleza Galera, um batendo no outro Eu tomei e foi o jato com o Riner Que ultimamente eu só tenho corrido com o Rocket Volt Já foi o Riner, então Falou Eu poderia usar o R1 para abrir o paraquedas Mas aqui não foi necessário Então vamos dar continuidade Ah, ele avisa, né Aqui, em cima, a esquerda, a superior Ele avisa o que tem que fazer Pelo menos no início da corrida, né Porque o R1 é o paraquedas E o L3 é o pulo Aqui vai precisar pular Ah Ó, eu pulei para poder passar mais rápido pela água, né Na última corrida, que eu me lembro Eu não pulei na água Ou seja Valeu muito Ó, tem que ir para lá Vamos botar para frente Que ele vai descendo um pouquinho mais rápido Botei demais para frente Vou ter que reiniciar, será? Vai, 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 vai Ah, droga Caramba No finalzinho ali, cara Que isso E eu ainda estou em quinto, hein Mas acho que eu vou tomar um MC Não sei se a galera já Ó, o primeiro está só 37 segundos Na minha frente Ó, e já terminou Primeiro já terminou, galera Um dirigível rosa, velho Que a gente passou ali Que mau gosto Ó, o segundo estava longe pra caramba dele, hein Segundo e o terceiro também já terminaram Vamos lá Vamos lá, tem um cara que está na minha frente E eu E já Já começou a contagem 15 segundos Será que dá? Acho que não, hein Acho que eu vou tomar um MCzinho básico aqui Ó, o quarto já terminou 10 segundos Eu vou tomar um MC Pra variar, né 3 segundos, ó É, não estava tão longe assim não Mas eu dei mole nessa corrida, galera Vamos ficando por aqui com mais um vídeo Se você está curtindo a nossa série de GTA Online Se inscreve no nosso canal São vídeos novos todos os dias Até o próximo, galera Valeu! E aí